Eu, de verdade, acho que muitas das atitudes da Glaucia são legítimas. Entendi. São levantadas algumas questões ali dentro, assim, o olhar preferencial do pai pelo irmão, que é absolutamente machista esse olhar, né? Com certeza. De que ele tome conta dos negócios, ao mesmo tempo vem a Vera, né? A Vera que, pra todos os efeitos, veio tomar o lugar dela, vê o olhar do pai pra aquela mulher que até então não era da família, que se soma a um amor e um olhar direcionado do pai para o filho, para a Nora. Ela foi se sentindo cada vez mais deixada de lado. E acho que foi muito legítima algumas das reações dela, até mesmo o roubo da joia. Eu vou ser bem sincera com vocês. Ela quis realmente fazer aquilo mesmo pra... Poxa vida, gente! Uma coisa de família ali, eu não sei. Eu defendo realmente a Glaucia, assim, nesse aspecto. Falou, poxa, sacanagem, né? A joia ali de família. Se é de família, teria que ir pra família. Teria que ir pra ela. Teria que ir pra ela, o pai. Dá pra que ele quiser, tudo bem. Mas ali foi uma chancela de, tipo, poxa vida. Não chega pra lá. Tipo, afasto mesmo. Eu acho que aquilo ali, ela começa já a perder um pouco, afrouxa o parafuso mesmo dela. E aí, meu amor, uma vez que ela... Dá pra entender a dor, né? Assim, dela. E aí, uma vez que ela mergulha nisso daí, ainda mais com esse encontro com o Vitor, eu fico um caminho sem volta, né? Entendi. E aí, o que é que ela... E aí, o que é que ela...